Buscando prêmio em dinheiro Que não corre boi à toa Vaqueiro bom e vaquejada boa Só na companhia do vaqueiro Na companhia do vaqueiro Na companhia do vaqueiro A companhia do vaqueiro A companhia do vaqueiro A companhia do vaqueiro A companhia do vaqueiro Olá pessoal, eu estou aqui de volta Para conversar com um grande amigo Um grande parceiro, o Edil Vaqueiro Já tivemos a primeira conversa no apartamento dele Há pouco mais de um ano E agora estamos aqui, nesse local que ele comprou No município de Bom Jesus, aproximadamente 50 km de Natal A terra dele Comprou uma estrutura, a gente vai mostrar algumas imagens para você Mas, antes de mais nada, eu queria agradecer a você Por receber a gente aqui nesse lugar Que para você já é muito especial Com certeza nisso, quero agradecer Eu, a você e a toda a sua equipe aí da companhia do vaqueiro Para mim é muito bom receber vocês aqui Em um lugar, como você falou, minha terra, Bom Jesus E onde eu estou começando a realização de um sonho De criança Que tinha de ter cavalo De ter um lugar para me criar Não digo uma fazenda Fazenda é algo muito grande Eu gosto muito É uma coisa muito pequena Mas, graças a Deus, é um lugar Onde eu encontro pais Tenho meus cavalos Trago meus filhos para brincar E para mim isso é a realização de um sonho Está começando agora Porque vem muito mais por aí E ter você aqui é muito bom Fico muito feliz Você começou aqui, né? Você é daqui de Bom Jesus Sua família é daqui Mas a ideia inicial, o projeto inicial Não era fazer sucesso todo, né? Não era não Realmente, como você falou aí Eu tocava com a dupla Cirano e Cirino Eu já tinha tocado com muitas outras bandas Mas antes de dar início aí A minha carreira sola Eu tocava com eles Aprendi muita coisa lá E eu pensava assim Ah, vou sair daqui de Cirano E vou pegar aqueles barzinhos de Natal Para tocar ali Fazendo o vinho da feira do menino Está bom demais Mas aí Deus disse Não é do jeito que você quer ir lá Não é do meu jeito E você não vai tocar em barzinho não Você vai tocar no Brasil inteiro aí E graças a ele Graças a Deus E a força de muitos amigos Assim como você A gente tem ganhado aí Cada vez mais espaço No mundo do forró e do nordeste Mais um sucesso do Vaqueiro da Sanfão Eu diria assim Deixa eu refrescar sua memória Foi você quem me trocou Preferi o boyzinho da cidade Do que o matuto do império Trocou a sela do cavalo Pra andar de carro importado Pra andar de carro importado Trocou amor por dinheiro Mas depois que foi usada Quer o perdão do vaqueiro Oi, tá mais fácil eu vender o cavalo Tá mais fácil aposentar minha espora Tá mais fácil largar a vida do gado Do que um dia eu te aceitar de volta Do que um dia eu te aceitar de volta Oi, tá mais fácil eu vender o meu cavalo Tá mais fácil aposentar minha espora Tá mais fácil largar a vida do gado Do que um dia eu te aceitar de volta Eita E se trocar o set pelo duvidoso Geralmente dá nessas coisas Edi, hoje a coisa tá muito dinâmica Tá muito rápida O sucesso não demora muito tempo O sucesso de uma música Não demora muito tempo Como é que tem sido o seu relacionamento Com os compositores? Porque eu vejo Que você tem apresentado A cada novo trabalho Boas, excelentes músicas Então tem um relacionamento Eu acho que maravilhoso com esse pessoal, né? Com certeza Eu procuro escolher as nossas músicas a dedo, né? São muito bem escolhidas Nossas canções Não tem putaria Tem realmente a letra Quando não é apaixonado É falando da vaquejada no nosso esporte E no começo eu tive aí Alguns atritos com alguns compositores Porque nesse meio tem Tem os caba safados aqui Eles vendem uma música E você sai tocando a música pra ali E ele vem pelas costas Vende a mim também E depois tá nós dois tocando a mesma música Você diz que é sua, que é mim Mas entre eles também tem muita gente boa Assim como o parceiro Cabeção do forró Como Arnaldo Néfo Tem muitos compositores bons aí Que é quem fazem essas obras E nós interpretamos ela aí no mundo musical Sucesso que o vaqueiro toca Tô vendo nada Eu sei que ela tá me usando pra aquecer o frio na madrugada Tô vendo nada Eu sei que naquela paixão antiga ainda tá ligada E a vaqueirada E a vaqueirama tá dizendo que não dura uma semana Pra ela voltar pro bacana Não vai trocar capital pra morar no meu curral Empurrando os dois pés na lama Mas quem viver vai ver E quem viver vai ver Eu derrubando o boi Ela torcendo pra eu vencer Quem viver vai ver Quem viver vai ver Eu derrubando o boi Ela torcendo pra eu vencer E todo o seu passado ela vai apagar E com esse vaqueiro ela vai ficar Vida de gato Você é o vaqueiro da sanfona Só boi na faixa e forró no meio do mundo Tô vendo nada Eu sei que ela tá me usando pra aquecer o frio na madrugada Tô vendo nada Eu sei que naquela paixão antiga ainda tá ligada E a vaqueirama tá dizendo que não dura uma semana Pra ela voltar pro bacana Não vai trocar capital pra morar no meu curral Empurrando os dois pés na lama Mas quem viver vai ver E quem viver vai ver Eu derrubando o boi Ela torcendo pra eu vencer Quem viver vai ver E quem viver vai ver Eu derrubando o boi Ela torcendo pra eu vencer Oh, 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 oh Todo o seu passado ela vai apagar Oh, 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 oh E por esse vaqueiro vai se apaixonar Oh, 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 oh E por esse vaqueiro vai se apaixonar Muito bacana Quando foi que você foi pra um show E de que a turma tava vaqueirama Olhou e disse Esse cara aí é bom Esse cara aí A gente quer ele Quando foi que você sentiu isso Do público Tava ali assistindo Rapaz, por incrível que pareça Foi aqui na nossa terra Mesmo aqui em Bom Jesus Teve uma cavalgada aqui Cavalgada dos pais Que Adriano de Afaz Aí, Rafael, Karen E a gente montou a festa Eles perguntaram Eu disse Você quer fazer a festa com nós Eu digo Fazer festa Será que vai dar Será que eu não vou ter prejuízo Mas vamos lá E fiz com um amigo meu Com o Tony E fizemos uma estrutura lá Alugamos aquele cercado Cercamos a rua E o pessoal dizia Rapaz, aqui não vai caber de gente não O povo tá tudo doido por você Eu disse Que cunhaço é esse Aqui vai sobrar espaço Nisso Se eu não tivesse mandado abrir O povo tinha derrubado tudo Foi recorde de público aí Você tava pensando em quantas pessoas E quantas pessoas foram Eu pensava aí umas 500 pessoas Deu mais de 2 mil pessoas Eu tive que dizer Rapaz, libera aí, libera aí Porque eu tava vendo a hora Aconteceu Uma desgraça Aí foi quando eu vi Que a turma realmente O cara é esse aí Nós vamos pro show dele Lá onde estiver E são dois tabus Que eu quebrei E que eu agradeço muito A Deus também Ter feito sucesso Na minha cidade Que é muito difícil Um artista Santo de casa fazer milagre É difícil Muito difícil Um artista de casa Fazer milagre O santo de casa Fazer milagre E o outro Tabu que eu quebrei É sucesso com as crianças Cara, eu acho que eu sou Tô tão doido por criança Que se você vir A quantidade de criança Fã do Vaqueiro da Sanfona Se ver um amigo Rapaz, meu sobrinho É teu fã Tem 3 anos Meu neto é seu fã Meu filho é seu fã Os meninos ficam até brincando Rapaz, tem Xuxa Rainha dos baixinhos Você é o rei dos baixinhos Então eu agradeço muito a Deus Porque é um fã muito sincero Que é a criança A criança não mente Certamente Se ela gosta É porque ela gosta mesmo Então eu toquei com o Cirano Dois ícones Da música nordestina Brasileira E eu não via isso Passar num canto E uma criança De vaqueiro Aí é ele Eu quero tirar uma foto Com ele Não vi isso com o Cirano Entendeu? E comigo Graças a Deus Eu vejo Você acha que O teu relacionamento Com a vaquejada Também tem muito a ver? As crianças relacionam O sanfoneiro Com o vaqueiro E isso tem muito a ver? Você acha que isso ajuda? Com certeza Hoje em dia A criançada também está muito Interagindo na vaquejada Eles gostam muito da vaquejada Graças a Deus Porque o nosso esporte Só vem a crescer Já vem das crianças Então elas valiam muito O forro E a vaquejada A minha pessoa Também dá certo Bom, eu estou aqui para mim Como a maior autoridade do Aros O Júlio é o tratador dos animais E eu vou começar A fazer uma pergunta para ele aqui Diga uma coisa Qual é o animal Que você mais gosta? O Amaro Paraíba O Amaro Paraíba É unanimidade aqui, né? Porque eu falo muito Que para quem trata cavalo Para quem cuida do cavalo O animal passa a ser da família, né? É verdade Você tem esse sentimento Pelos animais ali? Tenho Desde pequeno Eu parei de estudar Para tomar de corda de cavalo E estou por aqui Foi ser doutor em cavalo Cuidar de cavalo É E você é daqui de Bom Jesus Não, eu sou de Navarro É perto daqui, né? Depois de soltar Faz soltar Bem pertinho daqui Dá uns 80 quilômetros E como é que você chegou aqui para ir? É porque eu tenho uma família aqui Aí um colega meu que trabalha aqui Ligou para ele Eu vim só para pintar Fazer pintura Travar na pintura Aí ele foi embora E eu fiquei, né? Tá gostando? É bom É bom porque quando falta energia Não dá para ouvir Música Pede a dia para tirar uma sanfona Olha, Edi Tira a sanfona e toca a musiquinha para nós Toca aqui Ao vivo Ou seja, todo dia Quando o Edi está aqui Todo dia tem show ao vivo dele aqui Todo dia É bom Rapaz, Juiz Primeira, viu? Parabéns aí pelo trabalho Amor, não estou vendo nada Eu sei que ela está me usando Para aquecer o frio na madrugada Estou vendo nada Amor, eu vou conversar com um cara aqui Chamado Gil Cabral Que é o seguinte Começou no rock Mas não é nas rocas não É no rock mesmo É no rock e roll Aí passou para o forró É hoje um cantor, um musicista Amigo aqui do nosso amigo Edi Vaqueiro E o Edi realmente tem se mostrado Um grande parceiro, né? Mais, mais Eu sou extremamente humilde Coração gigantesco Isso é E Edi na verdade é o que ele mostra Esse comportamento dele Mas tranquilo, suave, sereno E um grande músico Bom, você está achando desse espaço aqui Que ele está fazendo para receber os amigos? É um sonho, né? Qualquer um que goste da vaquejada Gosta da vida no campo Deseja conseguir um lugar desse Shopping a costume Bom, esse camarada aqui é o irmão do Edi Vaqueiro Ele também está por aqui passando os cavalos Inclusive eu vi você mostrado ali no portozinho Que ele ali é o que você está preparando para você Estou preparando aquele ali para boiar Agora me diz uma coisa O Edi dá trabalho nas vaquejadas? Rapaz, o homem é duro É duro? É duro O homem é duro Está grande e velho O que você achou de ter comprado esse espaço aqui? Rapaz, para a gente aqui foi um paraíso A gente que passa aqui a hora que quiser Não tem muito grado não Mas a gente desenrola para o jeito A gente só não deixa de passar Vai se ajeitando, né? É, vai se ajeitando e dá certo no final Você gostou da ideia dele de brevemente fazer uma vaquejada aqui? Rapaz, é o que precisa aqui, viu? Em Bonheiros Porque aqui a vaquejada está morta Eu acho que com esse grande dia a dia aqui Com esse aras que ele está fazendo Vai levantar a vaquejada em Bonheiros Bom, eu estou mostrando aqui As imagens de aras que nós fizemos De uma estrutura que você está preparando De aras, né? Novas bases do posto Você pretende fazer aqui Um, digamos assim, um aras comercial Ou um aras só para atender Com uma necessidade de vaqueiro? Não, só para atender Minha necessidade mesmo de vaqueiro Meus animais, da minha família É como eu te falei A realização de um sonho É ver meus animais aqui Dos meus filhos Dos meus irmãos E a gente se confraternizar e brincar Praticando vaquejada Aqui no aras de vaqueiro Estamos fazendo algumas baias aí Que eu comprei há pouco tempo E com fé em Deus Nós vamos fazer outra matéria aqui Daqui a alguns anos E eu vou dizer Olha aí, mostra aí agora Como é que estava, como é que era E como é que está agora Como é que está, com certeza Você me falou em fazer uma vaquejada Eu já lhe dei um conselho Que eu penso Que não pode começar grande Já resolvi o conselho já Pois é, se não tivesse parado Essa pandemia aí Eu tenho muita vontade De resgatar a vaquejada Aqui no Bom Jesus A qual acontecia E creio eu que ainda vai acontecer Lá no parque de Azevedo No parque ali No Nato Queiroz Tinha muitas vaquejadas grandes E hoje a turma parou de fazer Eu sei que aqui no Rio Grande do Nato Você faz muito sucesso Aonde você faz shows A casa chega Mas isso está acontecendo fora também Que eu já vi shows de sucesso seu Na Paraíba Pernambuco Bahia Piauí Maranhão Alagoas Sergipe Ou seja O mercado cresceu bastante Para você E lá fora Você sente também Essa querência Eu não vou falar de Pernambuco Da Paraíba não Porque todos os seus shows lá A maioria eu já fui São shows excelentes Mas esses outros estados Eu também fiquei muito besta com o Ceará Nos consumimos Antigamente As bandas do Ceará Que vinham tocar no Rio Grande do Novo Lá era a banda do Rio Grande do Novo Que ia tocar no Ceará E eu recebo muitos directs no Instagram O pessoal do Ceará São seus fãs E tocamos muitas vaquejadas também no Ceará E o povo gosta de verdade Ceará Piauí Íamos agora Maranhão O Pará Tocantins Então já eram regiões Que a gente estava Começando a abrangir Inclusive eu quero mandar um abraço A todos do Maranhão Tocantins Do Pará Onde a gente ia fazer show Agora No mês de julho em diante Mas a parada da pandemia A gente Cessou Mas eu creio Que a gente só adiou Em breve nós vamos estar aí Nesses estados Fazendo corró Com essa turma boa Edi Vamos parar de cavalo Você comprou um garanhão Que eu estou mostrando você Montado dele aí agora Mas você tem Antes de falar Você tem uma paixão aqui Antiga Você tem uma ego aqui Que parece que é teu xodó Meu xodó é a Mari Paraíba Acho que você fez umas imagens Minha nela aí E a Mari não tem Não tem valor no mundo Que a Fag Para tirar de mim não A Mari foi um Eu digo que foi um presente Que um sócio meu Me deu Que era o JP O qual ele era meu sócio Amigo Irmão E Por um ato de covardia Ele nos deixou Mas antes de nos deixar Ele me deu esse presente Que foi a Mari Paraíba Então pra mim Ela tem um valor Imenso Não sei nem qual valor Que essa água tem pra mim Mas aí agora também Adquirimos o Sonhador Roxo Que é um filho do Roxão Uma mãe da Xochorqueira Que ele veio do Aras WM Dos meus parceiros O Aras Monteiro E do São Monteiro Mas é de criação do PFR Sim, ele foi do PFR Passou por menino Do Aras WM E agora está defendendo A bandeira aqui Do Aras é de vaqueiros É de correr na vaquejada Todo mundo Ele corre na vaquejada Para fazer marketing Não é bem assim não E o Rio Grande do Norte Essa região aqui Região de vaqueiros Então seguramente Você cresceu Montando No meio da vaquejada No meio dessa turma Ah, eu cresci aí Sendo fã E vendo de perto Duas feras Aliás A família dos caras São feras Eu cresci vendo Adélio Adelani Adeliane O saudoso Alex Que nos deixou aí Há pouco tempo O pai dele João Gabriel Eu cresci no meio Dessa Dessa nata de vaqueira Aqui pertinho Tem Raimundinho Tem Raimundinho Tem Cléss Tem o Carlão Aqui mesmo Em Bom Jesus Nós temos o Nicolau Que era um grande vaqueiro Adriano de A Então eu cresci No meio dos vaqueiros Sempre tive essa paixão Com o vaquejado É muito bom você frisar isso Porque tem gente Que ainda diz Que eu não corro Tem gente que diz Que eu uso o nome vaqueiro Porque a vaquejada Está muito forte Para entrar Aconteceu até um fato Engraçado Lá no Pernambuco Onde a gente estava E tem o Mestre Júnior Quero mandar um abraço Para ele Não sei se você conhece E ele estava lá E me viu correndo Lá no Parque Canaã Na vaquejada Inclusive até entrei Numa vaga lá E aí ele disse assim Rapaz Quando você chegou Por aqui Que eu olhei para esse ônibus Eu disse Rapaz Esse cabra está usando Esse nome vaqueiro Que é para chegar Na vaquejada Aí eu assistindo suas carreiras Vi o primeiro voo E vi o segundo E vi o terceiro Eu digo Epa O cabra é vaqueiro mesmo Passa lá em casa Que eu vou dar seu diploma Você é vaqueiro mesmo Então é isso aí Muita gente pensa Que eu não corro mais rápido O esporte é vaquejado Eu adoro Juntou a fome Com a vontade de comer O forró Com a vaquejada Não tinha outra junção Tessa melhor do que essa O cabra que conhece O segredo do Edir Desde menino É esse aqui O Edir era do tipo Do cara Que era o dono da bola E quando ia jogar futebol Se não escolhesse ele Para o time que queria Levava a bola embora Rapaz Ele Na realidade Aquele cara Ficava longe Não ficava muito por perto Tranquilo Tranquilo Na calma Toda gente foi calma Não gosta de bebida Nunca gostou O negócio dele é o cafezinho O cara humilde Toda a vida foi humilde E quando ele começou Na música aqui Quando ele começou A aparecer Como é que foi Que a cidade reagiu A saber que Aqui em Boa Jesus Tinha um ídolo Da vaquejada Do forró Rapaz A gente aqui É uma satisfação grande Grande imensa Porque Não esperava por isso Ele começou a tocar A gente Tive menino Começamos a tocar junto E ele foi crescendo Crescendo Ia para bolão Participar no bolãozinho Nós ia para um bolão Ele ia tocar Comer uma galinhazinha Tomar um cafezinho E assim Ele foi crescendo Graças a Deus Todo mundo começou a participar Gostar dele E está fazendo sucesso Está fazendo hoje Graças a Deus Porque ele é humilde Muito humilde Há quanto tempo Tem uma grande vaquejada Aqui em Boa Jesus Que é uma cidade Que tinha tradição Na vaquejada Faz uns 10 anos Eu acho 10 anos Que não tem aqui Vaquejada Tem bolão Mas vaquejada Nem tem Só quando tem o parque Viniculava E tinha vaquejada Depois acabou Ou seja O Edito está tentando Resgatar essa tradição Aqui para a cidade Está tentando E está vendo aí Se a gente organizar Para ele fazer Uma vaquejada E se Deus quiser Cara foi um prazer Conversar com você Valeu meu amigo Muito obrigado Vem morena linda Vem morar comigo Aqui no interior Vem morena linda O que faltar de luxo Vai sobrar de amor Vem morena linda Deixa eu conversar aqui Com o Tarsísio Tarsísio também faz parte Já da família do Edinho Amigo Já conhece ele Um bom tempo Um bom tempo Aproximadamente 2 anos 2 anos né Como é que você começou Como é que começou A tua história com o Edinho Minha história com o Lorde Edivaqueiro Começou nos shows né Por eu ser de uma família Sertaneja Que gosta muito de forró Gosta muito de vaquejada Eu numa noite de forró Na zona norte Tive a oportunidade De conhecer o Lorde O Edivaqueiro Na casa de forró Seis em Pomba Muitos amigos Me convidaram para mim lá Eu tive essa oportunidade Fui Depois da festa Conversei com o Edinho Tirei foto com ele E tive a oportunidade De me engajar no grupo Hoje está ali do lado do Edinho Hoje estou com a oportunidade De estar do lado do Edinho Viajando Participando de entrevista E conhecendo gente boa O que você achou da ideia dele? Quer fazer uma vaquejada aqui? O que você achou dessa diferença? A gente vai conversando Vai aprimorando Tem muitos projetos Essa pandemia veio aí Para acabar com alguns projetos Mas é só essa pandemia passar A gente vai dar continuidade Nos nossos projetos A música não pode parar A vaquejada não pode parar Porque tem muita gente Sobre de vaquejada Pessoal De vaquejada Pessoal De caminhão de vaquejada Locutor de vaquejada Tem muita gente aí Que está sofrendo Com essa pandemia Mas a gente vai sair dessa E brevemente Estarei ao lado do cantor Fazendo muito sucesso Cara, foi um prazer conhecer você Agradeço de todo coração Faz tempo eu não sei E é correr Até o meu cavalo Já está chorando Outro grande amigo Do Edito aqui O Anderson Agora, por que Anderson O forró do véio? Rapaz Veio já pelo apelido Do véio do bobo Que é o Sousa Bombeiro E comecei a cantar Há pouco tempo E com o apelido De véio do bobo Eu digo Vou botar forró do véio E pegou E pegou Está dando certo E Edito O cara que é meu amigo Há muitos anos já A gente trabalhou muito tempo Em Cidão Cirino De lá a gente saiu E ele mudou o projeto E graças a Deus está aí Onde, graças a Deus Ele está E tudo dando certo Mas você ainda toca Com ele de vez em quando Com o... Assim, só mais Tipo, como agora Ele chama A gente vem brincar Tomar um Conversar, né Descontrair E por assim vai Tomar um a nós Porque o Edito não bebe não Só no cafezinho Na água Só no café Agora, a ideia De fazer a vaquejada aqui Você achou bacana? Muito Isso aqui é muito importante Principalmente para ele Que adora a vaquejada Gosta de vaquejada Demais Desde pequeno Que ele montava em burro brabo Gostava de brincar com animais E aí, graças a Deus Está aí Esse sonho que ele teve E hoje está realizando Cara, com prazer Conhecer você Tamo junto Bom dia Eu queria agradecer a você Por nos dar o prazer E a honra De conhecer esse espaço É tão agradável Especial para você Um ano de muita fartura Muita chuva aqui na região Graças a Deus O Nordeste inteiro Esse ano teve muita chuva E aqui Como estava perto de Natal Costumou chover um pouquinho Mior E o seu que agradeço Você estará sempre bem-vindo aqui Ao nosso ar Lá em Natal Na minha casa também É muito bom receber amigos E você ainda Levando uma matéria como essa aí Ao público de casa Para mim é muito bom Então seja sempre bem-vindo E fica aqui o meu forte abraço A você E a todos que nos assistem aí Como eu sempre digo Aqui é assim Essa boina faixa E forró no meio do mundo Muito bom Eu vou fazer um compromisso Para você que contratar O show de Edivaquei Todo show contratado Dia a dia Vai ter o anúncio Está acompanhando o vaqueiro Em todas as redes sociais No aplicativo No programa de televisão Olha aí Tá sim meu Lorde Obrigadão Grande abraço para vocês Até a próxima Eita saudade De uma vaquejada Mas daqui a pouco Tudo isso vai passar E nós estamos correndo voo Deus sabe o que faz Mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei O que é correr Até o meu cavalo Já está chorando Sem derruba Boa Eu estou me acabando Deus sabe o que faz Mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei O que é correr Até o meu cavalo Está chorando Sem derruba Boa Eu estou me acabando Tô com saudade Do cheiro do mato De passar a tropa Eu estou me empadecer Tô com saudade Das cavalgadas E de uma morena Pra me aquecer Eu estou com saudade De uma vaquejada Eu estou com saudade Do meu caminhão E da minha boiada Eu estou com saudade De uma maquijada Eu estou com saudade Do meu caminhão E da minha boiada Eita menino Selvaqueiro Da sanfone Composição Do meu parceiro Guilherme Dantas Participação nossa Deus sabe o que faz Mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei O que é correr Até o meu cavalo Já está chorando Sem derruba Boa Eu estou me acabando Deus sabe o que faz Mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei O que é correr Até o meu cavalo Já está chorando Sem derruba Boa Eu estou me acabando Estou com saudade Do cheiro do mato De passar a tropa Ao entardecer Estou com saudade Das cavalgadas E de uma morena Pra me aquecer Eu estou com saudade De uma vaquejada Eu estou com saudade Do meu caminhão E da minha boiada Eu estou com saudade De uma vaquejada Eu estou com saudade Do meu caminhão E da minha boiada Eita, saudade de uma vaquejada Isso é o vaqueiro da sanfona Vaqueiro buscando prêmio em dinheiro Que não corre boi à toa Vaqueiro bom e vaquejada boa Só na companhia do vaqueiro Na companhia do vaqueiro Na companhia do vaqueiro